Na comparação, 1,85m para o Liotto, 1,80m para o Fábio, 28 e 27 anos respectivamente, 14 vitórias, 3 derrotas, 10 vitórias, 1 derrota respectivamente, com a palavra Júnior Furtuoso. Muito bem, senhoras e senhores, quinto confronto da noite, categoria peso médio, as emoções começam assim, pois. No corner azul, da cidade de Florianópolis, Santa Catarina, sua equipe 048 MMA, 17 lutas, 14 vitórias, 3 derrotas, 1,85m, 28 anos de idade, 8,4.3 na balança. Ele, que é vice-campeão, foi vice-campeão do TUF Brasil, senhoras e senhores, este é o guerreiro Márcio Alexandre Liotto. Seu adversário para este confronto está no corner vermelho, da cidade de Recife, no Pernambuco, sua equipe, Eduardo Tim, Gutenberg Melo. 10 vitórias, 1 derrota, 1,80m, 27 anos de idade, 8,2.6 na balança, senhoras e senhores, este é o guerreiro Fábio Aguiar. E o árbitro central desse confronto, o professor Gastão Júnior. Senhoras e senhores, vamos para a quinta luta da noite, a previsão é de 3 rounds de 5 minutos. Vai começar a quinta luta da noite, mais uma grande luta, Márcio Liotto contra Fábio Aguiar. Preparado? Vai! Aí, ó, começando. É a base de Karateca com as pernas bem anguladas, saltitando no queijo Liotto, que é canhoto. Tem esse chute na meia altura, sua marca registrada. Boa luta. Um bom chute por ali. Mais um grande chute, hein? A luta começa bem demais. Foi para a catada. Tá aí o Márcio Liotto de bermuda branca. Tentou chute lá em cima. Foi de novo para tentar pegar a perna ali, tentar derrubar o Fábio Aguiar. Basicamente, o Liotto está sobrepondo muito, você vê que ele está grande, ele está maior que o seu adversário. Isso dificulta, inclusive, a queda, se bem treinado, o Liotto, eu acredito que ele esteja, como sempre esteve. E o trabalho do Fábio é conseguir botar para baixo. É difícil. Ele está tentando, né? Mas é fácil, não é? Botou. De alguma forma, botou. Rapaz, o Liotto deu mole. Ele acabou caindo. Os dois foram juntos. Mas esse era o momento do Fábio não deixar ele levantar. É, mas deixou. Talvez tenha sido a única oportunidade que ele vai ter na luta. E o momento, talvez, não aproveitado da forma correta. Tenta ajoelhada por ali. Mas a luta é essa, Marcelão. A luta é o Fábio encurtando distância, não deixando o Liotto trabalhar na sua base do Karatê. E esperar para ver no que vai dar. Enquanto o Liotto tem que ter parcimônio, tem que ter resiliência para conseguir, quem sabe, melhorar. Tranquilidade por ali do Liotto. O Fábio vai fazendo o que pode. O Fábio Aguiar com dois lutadores grandes, né? 1,80m, 1,85m. Ali, ó. Olha o Fábio, rapaz. Tentou derrubar, mas o Liotto levanta de novo. O Fábio vai novamente recomeçar. E aí, Fábio? Não é para mim, não. E aí, Fábio? E aí, tu puxa agora? Isso, vem também. Tá aí de novo. O Fábio vai esforçando, né? Mantendo a estratégia de tentar jogar para o chão, jogar para o solo. Evitar a base de Karatê. E vai conseguindo. Do Márcio Liotto, Alexandre. Agora vira de frente ali o Liotto. A situação fica mais complicada para o Fábio. Ele tenta. Vamos ver, né? Faltando um pouco mais de dois minutos. A luta um pouco amargada, mas muito interessante a luta, hein? Muito interessante. O Fábio na luta dele, dominando a luta até aqui, conseguiu uma queda, conseguiu outra queda. Vai neutralizando as ações do Liotto. O atleta é marcado pela luta na distância, controlando a distância. Mas agora quem controla e faz uma luta de grappling, bem feita, é o seu adversário. Tentando de novo por ali. Mais uma vez. O Fábio, o Liotto. Fode. Conseguiu sair das garras ali do Fábio. Vamos ver o que o Liotto faz nesse 1 minuto e 20. Bom chute do Liotto. A canhata potentíssima. Fábio abre os braços, pede frutos. Aí arrisca muito, hein? Provoca ali o Liotto. Manda uma direita. Mas isso é um muralha. O Fábio. É. Um muralha que tá ficando carequinha também, né? Não tem mais um. Tem um pequeno moicano agora ali o Fábio, mas chamou pra porrada ali, vamos ver. Isso costuma afetar psicologicamente os adversários. O Liotto é um cara rodado. Mas mais uma vez o Fábio consegue grudar. E se quedar, garante o round. É, faz uma boa luta o Fábio Aguiar até agora. Faltando 45 segundos pro fim do primeiro assalto. É a quinta luta do Aspera FC 55. Você participou com a gente. Surra de mensagens aí no Aspera. Não é aí. É a hashtag. Essa mágica transição da sexta para o sábado. Você com a gente. Aqui nos canais do Esporte Interativo. Agora a quinta luta do Aspera. O Márcio Liotto de branco, de calção branco, de bermuda branca, de bermuda preta. É o segundo. O Fábio Aguiar. Faltando agora menos de 10 segundos. O Liotto tem a boa oportunidade. Vai chutando forte, amigo. Vai batendo, vai pisando. E o Brando Massena vai trazer pra gente a sua análise desse primeiro round. 10 a 9 o Fábio. O Liotto não conseguiu encontrar a sua distância. Não conseguiu fugir do jogo de grappling do Fábio. Então por isso 10 a 9 nesse primeiro round. Esse bom chute ali do Liotto, mas... E o Fábio foi pra provocação, né? Tô provocando, provocando. Um bom time também ali. Mas peraí, isso, né? A gente vai recuperando algumas imagens. E você acompanhando o turno direto de Maringá. Do ginásio Chico Neto. É o Aspera FC 55. Você, repito, participando com a gente através do jogo da velha Aspera. Não é aí? Não para, velho. Não para. Não para. Vamos pro segundo assalto agora. Segundo round. Segundo round. Falt. Você tá chegando agora. O Márcio Liotto é o de bermuda branca. O Fábio Aguiar. O short preto. O mundo do Karatê. O Márcio Liotto ali na base de Karatê tentando... Recuperar a pontuação. Tenta um chute. Entrou por ali. Abaixou a cabeça perigosamente. O Fábio Aguiar. A estratégia do Fábio. No primeiro round bem definida. De tentar quedar. De tentar derrubar. Até certo ponto bem sucedida. Toca por ali. Tentou pegar a perna. Escapou. Ele tem. Fica numa situação muito delicada. Agora o Fábio. Chutes fortíssimos. Fortíssimos. Que isso? Foi pra cima. O Liotto deu um mole. O Fábio Liotto passa. Aproveitando muito disso. Muito disso. Foram pancadas pesadíssimas ali do Liotto. Tá batendo ali. Batendo forte. Deve acabar essa luta. Vamos ver. Liotto entra com um soco de esquerda e com o joelho. Vai levantando o Fábio. Mais uma ajoelhada. Vai pegando forte. Liotto resiste. Bravamente o Fábio Liotto. Uma luta fantástica essa quinta luta. O único vacilo que deu o Fábio Liotto. Ele entrou com três pancadas. Três pancadas fortíssimas de esquerda. O Fábio precisa de um tempo pra respirar ali, evidentemente. Breno, até onde não vale o chute, vale o chute ali. O cara caído. Então, com as novas regras do MMA, não pode mais quatro apoios. Três apoios pode. E o joelho também conta como apoio. Tem que tentar ver no replay o que aconteceu justamente. Porque se tava com o joelho, pé, pé em mão, quatro apoios. Ilegal. Vamos tentar ver depois. Ah, que vai ver aí. Sempre o risco, o olhar do Fábio era de perplexidade, né? Mas enfim, ele já recupera psicologicamente. A luta vai pra cima. Não sentiu muito, não. São dois guerreiros fantásticos, hein? Espetaculares. Faltando dois e trinta e oito. Sendo um golpe legal, a luta poderia mudar todas as configurações. O outro poderia ter sido penalizado com a perda de um ponto. Bom overhand agora do Fábio. Bom, bom overhand. Excelente a iniciativa agora do Fábio. Foi pra outro, atentou a esquerda, passou no vazio. Ele não se intimidou em nenhum momento com o Leandro realmente fazendo uma grande luta o Fábio Aguiar. Tentou, indo com muita agressividade. Essa é a agressividade que a gente cobrava na luta anterior. Exatamente. Mais um detalhe pra aquele momento, o Fábio tava sentado. Então ele tava sentado de lado com o joelho, com os dois pés e a mão. Então isso é, claro, quatro apoios, um chute legal. Errou o árbitro. O árbitro nesse caso é completamente soberano? Completamente soberano. Ninguém interfere. Ninguém interfere. Sem interferência externa. Um erro, um erro, um erro, é, é, é. Porque foi um pouco primário, exatamente. Foi uma coisa assim que não pode acontecer no nível do Asper. Outro chutado lá em cima do Lioto. O Fábio, com um comportamento destemido, ele tenta, ele vai pra cima do Lioto, ele chuta de novo. Faltando menos de um minuto agora, o segundo assalto disputadíssimo. Depois de ficarem maus lençóis, o Fábio se recupera, vai pra cima, toma a iniciativa, surpreende de certa forma o Lioto nessa recuperação instantânea. Menos de 40 segundos, tenta entrar com a esquerda, entra com a direita também o Fábio Aguiar. Tem 27 anos, contra 28 anos do Lioto. 5 centímetros a menos, o Alan entrou à direita, entrou pesado à direita do Fábio. Sentiu o Lioto, ele chuta embaixo. Bambiou o Lioto. Entrou com a direita, agora ele tem tudo, entrou a marretada de direita, espetacular. Fábio Aguiar não dá pro Lioto, sem sequer respirar. Ele cai. O Fábio vai pra finalização. Tem que ter um pé. Ele vai batendo. O Lioto vai recuperando, vai tomando pancada na cabeça. E termina com o round. Breno Macena. É assim, vamos lá. Eu acho legal a atitude do árbitro, mas eu acho que se não acabou a luta, acabou o round. Acabou o round? Sim, porque ele tá comemorando, tá tendo atendimento médico no centro do queijo ali. Pô, pelo amor de Deus. Então, cara, eu acho que o Lioto tava nocauteado em pé. O árbitro não quis. Não quis. Assumir essa responsabilidade. Assumir essa responsabilidade. É até difícil falar, porque pra mim o árbitro errou. Deveria ter interrompido a luta. Pô, pelo amor de Deus, né? Tá usando a máscara de oxigênio agora. E bateu muito. Foram no mínimo, no mínimo, no mínimo, por baixo, com 7 golpes, 7, 8 golpes contundentes que deveria ter sido feita a interrupção da luta. Lembrando, a gente tá tentando fazer o MMA um esporte profissional, cada vez mais no Brasil. E momentos como esse, de erros, com 4 apoios, e no momento que o árbitro acaba não prezando tanto pela integridade do atleta, a gente acaba repensando tudo. Pra mim, o árbitro errou. Na leitura de muitas pessoas, é legal deixar seguir, mas expõe pra mim a saúde do atleta, que é a coisa mais importante. É, o detalhe básico. Como no futebol, como qualquer outra. A saúde do atleta é a coisa mais importante. O Lioto sobreviveu, não tentava no replay? Foi uma sequência muito pesada de golpes, né? Ele já sentiu nesse primeiro golpe, aí ele foi sentindo, aí ele já tava completamente tonto, já tava groga, entra outra marretada por ali. O Fábio vai pra cima, faz o papel dele, evidentemente. É, e se eu não estiver enganado, se ele usou a máscara de oxigênio entre rounds, o Lioto não poderia voltar. Porque o uso desse tipo... Aí, a partir daí... Eu acho que antes Impélia tava saindo no cauteado, deveria ter parado aí, ó. Sem combatividade nenhuma, tava... Entregue? Ah, beleza, ele não apagou, mas tava tendo, é... Totalmente desguarnecido e sofrendo golpes contundentes que ferem a imagem do próprio lutador e pode ter traumas gravíssimos no crânio. Então, dois erros crassos do árbitro. Por favor, depois, até quem puder repassar o nome dele pra gente poder falar aqui na transmissão, é importante. É. Realmente, a luta continua. Depois de um... Sequência... Bem pesada de golpes, né? Bem pesada. Bom, vamos lá. Voltando quatro minutos e meio. Fábio Aguiar vai pra cima. Entra com a direita. Vai de novo, vai pra cima. Sabe que tá numa... Uma supermerada, um bom chute ali do Fábio. Entra com mais uma direita, cai de novo. Ali dá pra parar essa luta, cidadão. Vai de novo. Agora ele caiu, não caiu tão mal assim, hein? Vai de novo. Tentando ali o Fábio. Vai batendo, vai pegando pesado pra cima do Lioto, que é um guerreiro, evidentemente. Tá se segurando. E é óbvio que aqui a nossa preocupação é exatamente essa, né? Com a integridade posterior dele, não somente agora, né? Mas são dois lutadores muito bem preparados. O Fábio... Vai respirando, vai dominando por ali, vai pegando o pescoço. E vai socando também. Domina as costas agora do Lioto. E vai batendo na cabeça, o Lioto vai sangrando por ali. Sim. É assim, só pra gente tentar corrigir aqui. A árbitra chegou pra colocar a máscara de oxigênio no atleta, mas a gente não sei. Vou até perguntar pra nossa produção se foi utilizado. Vendo aqui a imagem do replay agora, eu acho que o próprio Lioto e o corneiro do Lioto, eles recusaram o uso da máscara. Da máscara, né? E legal. De qualquer forma, eu acho que o árbitro demorou pra interromper. Apesar de ter tanta coisa envolvida, a gente sabe que o cara treina, uma derrota no cartão do cara é ruim. Só que antes de tudo vem a integridade do lutador. E o meu papel aqui é comentar a situação. Então não podemos nos omitir aqui. É, claro que não. A preocupação principal, primordial, sempre é essa. É a integridade do Lioto. E de qualquer lutador. Mas de qualquer maneira, ele tá resistindo por ali. O Fábio vai dominando esse round também, faltando 2,35. O Lioto ali com a cara na grade. Tenta jogar o cotovelo ali o Lioto. Vai sendo um bravo o Lioto. Um guerreiro, obviamente. Um lutador que aguentou muita coisa durante essa luta. Especialmente no segundo round. Do rosto dele bastante prejudicado ali. O que é do jogo também. Faltando agora, com mais de 2 minutos. E o tempo... Concedido ali. Por atendimento, Breno. Olha pro médico aqui. É, atendimento médico também, durante o round. Tá aí a médica. Consegue ficar em pé certinho? Não fique aí com prazer. Condena, tá dizendo que não. Acabou a luta, acabou a luta. A médica foi muito prudente, né? Ele fica indignado. Ele fica indignado. Vem aqui, vem aqui. Só falta essa também, Lioto. Tem atrás da médica. Tá tentando te proteger. Marcelo. É. Vitória do Fábio Aguiar. Vitória merecida. Ele começou pior no confronto. E conseguiu igualar as coisas, derrubando, botando pra baixo. No segundo assalto. Começou levando uma desvantagem absurda. Depois virou o assalto, deixando o Lioto nocauteado. O árbitro acabou não interrompendo. E agora, interrupção médica, fim de luta. Uma boa luta, os dois tecnicamente muito bem preparados. Sim, ótimos. Eu achei que o árbitro errou duas vezes, quando teve o chute ilegal do Lioto. E quando deixou de... Olha o momento. Olha o momento. Vamos tentar ver o momento da máscara. Da máscara. Ele recusa a máscara. Não. É difícil, é difícil de falar. Recusou a máscara. Porque chegou duas vezes. Ele acabou tirando. É, ele recusa. É. Peritoriamente. Sim, sim. Mas acho que eu não deveria nem ter deixado a médica chegar nesse ponto. Porque isso poderia colocar em risco, inclusive, a continuidade dele na luta. Como a gente ficou na dúvida aqui. Entendeu? Se o árbitro visse isso, ele podia acabar com a luta. Interromper e terminar a luta. Enfim. É... Seguir em frente. Vitória do Fábio Aguiar. Lutador que mostrou muito coração. E isso é muito importante. Volu. Volupe, né? Dentro de uma luta tão equilibrada, tão composta entre lutadores tão bons. Daqui a pouco a gente vai no Vitor. Vamos pro Júnior Furtuoso com o anúncio do vencedor. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial. Aos 3 minutos e 3 segundos do segundo round, por interrupção médica, portanto, por nocaute técnico, o vencedor é o atleta, Fábio Aguiar. O vencedor é esse e foi pra você estudiu. Aí, ó. Fábio Aguiar agora com o Vitor López. Vai lá, Vitão. Vamos lá. Vamos falar com o Fábio aqui, Fábio. Uma luta de bastante intensidade, né? Você pegou um cara casca grossa, que era até, inclusive, apontado por alguns como favorito. Um knockdown no segundo round. Ela era pra ter terminado a luta. No terceiro, provou esse seu poder aí com essa mão. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a todos que vieram aqui, a todos que participaram nesse grande evento. Sem dúvida nenhuma, é o maior evento do Brasil, se não do mundo, tá? Eu tô muito orgulhoso, muito feliz em estar lutando aqui. Eu espero voltar. Eu não sei quem é o dono do cinturão, eu quero o cinturão do Áspara. Categoria 8.4, ela é minha. Então, eu quero o meu cinturão, tá? Então, eu queria... Foi uma luta muito dura, um adversário bastante duro, conhecido. Mas nome não faz lutador. O que faz lutador é treino diário, suor e sangue. Então, eu treinei muito. Eu treinei muito pra essa luta. Eu deixei minha família, meus filhos, tudo em volta dessa luta. Treinei dia, treinei noite, madrugada. Deixei de estar me divertindo com minha família pra estar treinando. E o resultado veio como isso aí. Tá aí o Fábio Aguiar. Marcelo? Tá aí, Breno. Fala aí. Vou fazer só um parênteses aqui. Parabéns pra árbitra que teve a atitude, na minha visão, correta de terminar a luta. Ela é hábito, é médica? Ela é, desculpa, médica, que teve uma atitude corretíssima. De ir. Assim, porque prezar pela... Eu achei a postura do Lloro também horrível. Ele falou... No mínimo dizer ele. Não, ele falou, você acabou com a minha carreira, você acabou com a minha carreira. Enfim, não acabou com carreira nenhuma. Ela fez o trabalho dela. Tentou prezar pela segurança dele. Ele tem que entender isso. Então, vamos lá.